Três anos, olha essa história, ele foi esfaqueado pelo atual namorado da ex-companheira, isso em Maria da Fé. Segundo a polícia, a motivação pode ter sido por ciúmes. E agora, resolveu o problema? Ficou tudo certo agora? Se estava ruim, ficou pior. Não tem aquela história, nada tão ruim que não possa ficar pior, foi o que aconteceu. Põe no ar. A polícia militar de Maria da Fé segue nas buscas do suspeito, de 30 anos. O crime foi cometido no bairro Turquia, à noite. A polícia acredita que a motivação tenha sido passional, ou seja, por ciúmes. Moradores do bairro teriam contado aos policiais militares de Maria da Fé que o suspeito viu a atual companheira com o ex. Ainda de acordo com a polícia, ele se revoltou e os dois começaram a brigar no meio da rua. A polícia informou ainda que o suspeito teria pegado uma faca e atingido a vítima com dois golpes no peito. A vítima de 42 anos chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital de Itajubá. Segundo a polícia militar, o homem não corre risco de morte. A polícia disse que quatro pessoas foram ouvidas até o momento. O caso é investigado.